Pessoal, primeiramente um abraço especial a todos vocês, para quem não me conhece, chegando agora meu nome é Francisco e hoje a gente vai estar usando essa corda para a gente tentar fazer uma rede de pegar cachorro ou seja, vou tentar desenvolver uma rede aqui, não tem um certo projeto nem nada, mas eu tenho ideia na cabeça agora vamos colocar na prática, na teoria é fácil, eu quero ver na prática, vamos ver se vai dar certo aí eu vou tentar fazer aqui a rede para a gente pegar cachorro, porém eu não tenho muita corda, não sei se isso vai render muito ou não e hoje é feriado, aí ferrou, pelo visto está tudo fechado, então vamos ver aqui até o que vai sair, se vai dar certo, se não vai espero que vocês acompanhem tudo, deixe o like e caso não dê certo, a gente providencie outra forma isso daqui vai ajudar muito a pegar cachorro na rua, até mesmo cachorro que foge, ou até mesmo aí pegar o Ozzy que esse aí é o foco atualmente, eu já tenho gente atrás dele na rua, tem a tia da Flávia, a Flávia também está aqui no Francisco Sá e a gente já está vendo para a gente ir lá embaixo, para a gente fazer o cerco, até agora pelo visto vai ter umas 3 a 4 pessoas vamos ver se vai dar certo, mas precisa de uma rede, alguma coisa e a gente não tem procurei aqui para comprar, não encontrei, então vou ter que produzir, usando o que eu tenho em mãos que é essa cordinha aí, tá bom? Então vamos ver aí se vai dar certo, espero que vocês tenham bastante paciência assistam o vídeo com calma e vamos ver aí o que vai dar, beleza? Tchau! 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 que acontece aqui ó barão tá aqui só de boa é isso mesmo essa aqui vai ficar ótima só que a corda acabou aí eu vou ter que comprar mais corda achei que a corda ia dar para render bastante mas não rendeu muita coisa não e aí que você está achando do início da rede para pegar cachorro ia fazer de uma forma depois meu Deus não deu certo mas vai dessa forma dá certo hoje é feriado mas eu vou ver se eu acho alguma coisa ali aberto para poder tá comprando mais corda vou levar até um pedaço aí eu vou levar essa aqui como um exemplo vou lá e hoje os comércio tá tudo fechado pelo visto viu ó Eita nova aí é ruim não é que eu vou arrumar mais corda vamos ver aqui como é que faz só comida tudo fechado aí lascou opa a linda Maria tá aberta só não sei se ela tem corda e só não sei se ela recebe tô aí Well eu tô tudo mais à nada eles não tá aí eu tô tô por aí mesmo Maria vim procurar corda Selicy queydio eu vou Leva a minha testified uma era que as cordinhas mais finas mais finas que um dedo assim corda achar corda hoje já tem duas casas que eu tô vendo que tá vendendo essa casa que é a casa de cima ó o sonho ó ó ó ó ó ó ó ó pois é gente felizmente tá tudo fechado hoje é feriado mas a pegada da rede de cachorro é essa né eu vou depois acabar o feriado que abriu os comércios aí eu vou tá comprando mais corda daí a gente vai tá fazendo uma rede grande fazer uma rede grande né porque com a rede grande a gente pode tentar jogar por cima do cachorro ou até mesmo segura de uma ponta o segundo da outra e a gente vai chegando e chegando e depois o cachorro com certeza ele vai tentar passar né pela rede né e passando pela rede enfiar a cabeça aqui por exemplo a gente puxa e fica preso né no cachorro cachorro grande agora foi um pincel um chichinho cachorro pequenininho passa aqui nesses buracos isso aqui é para a gente tentar pegar o ozzi por exemplo só que a corda foi pouca infelizmente a corda foi pouca eu não sei se ali fora naquela tábua tem mais um pedaço de corda eu vou lá dar uma olhada que eu acho que ali fora talvez tem mais um pedaço se tiver mais um pedaço aí eu tento aumentar mais um pouco caso não tenha eu tento fazer só um acabamento nela não vai ficar muito grande vai ficar estreita mas já ajuda um pouco e daqui até ali ela tá dando mais ou menos quase três metros eu acho é uns dois metros mais ou menos já é alguma coisa né mas o negócio eu queria ver um esquema para poder tá fazendo e é desse jeito mesmo dessa mesma forma depois eu vou tá fazendo outras redes né eu vou tá aperfeiçoando esse negócio aqui vai dar certo o que vocês acharam da rede gente comenta aí deixa um like beleza de um pouco trabalho no início mas agora eu entendi como é que faz agora se naquela madeira tiver aí eu acho que tem um ok tá aqui blanquinha é negou não eu vou ver se ali tem se tiver a gente vai usar vamos ver vamos ver lá naquela tábua lá fora bora ver se tem fica aí blanquinha não não fica aí vamos para opa opa tem cara o tem mais uma corda aqui ó ai dá para aumentar agora a rede bora lá para labuta né olha lá o retardo vai dar para aumentar um pedacinho agora eu tava reparando esse trem não rende e tinha bastante corda lá mas deu para notar que não rende muito não e aí para ficar partes iguais eu vou juntar tudo e cortar de uma vez né para ficar partes iguais dá para fazer também sem cortar só não sei se eu tô conto eu acho que dá mais trabalho vou cortar continuar do jeito que deu certo inventar fazer outra forma mas tem como eu olhando aqui do jeito que tá aí nem tem como eu acredito que vai dar um pouco mais de trabalho eu vou continuar do jeito que eu né eu comecei para andar aí eu vou continuar eu vou continuar Amém. 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 E deixei isso aqui para a continuação. Deixa isso aqui por exemplo. Para a continuação. Tá bom. Vou jogar fora. Ah não. Vou pular na pontinha. Vou deixar um fio só e deixo dois assim para a continuação. tá ótimo depois eu tiver a corda aí eu continuo quer dizer, continuo ela não vou fazer uma do zero essa aqui foi só cobaia aí eu faço com as fitas mais longas aí fica bem melhor as fitas aqui ficou pequeno era pouca corda que a gente tinha mas tá ótimo deu pra ter noção como é que faz não embola muito não vou ver se tem alguma coisa que eu vou colocar só pra tá enrolando ela mas puxando de um lado e do outro ela tá dando mais ou menos um metro, um metro e pouco quando estica você viu algum cabo de vassoura por aí, barão? opa pronto tá ótimo tá ótimo Vamos lá. Vamos lá. Moço, arrumar dois cabos de vassoura. Só arrumar dois cabos de vassoura. Fazer a armação toda. Cortar as fitas e vir fazendo a puxada. Cara, eu consigo fazer a rede com dois cabos de vassoura. Nessa pegada, nesse estilo aí. E vai ficar muito melhor. Aí eu vou ter o cabo de vassoura. Eu vou passar aqui a cordinha. E vir fazendo a puxada de amarração. Vai dar certo. Eu vou comprar um tantão de corda. Aí nós vamos fazer uma rede de pegar cachorro. Já com esse suporte aqui. Aí dá para um segurado de um lado do cabo de vassoura. O outro segura do outro. Aí vai chegando, chegando, chegando. Se o cachorro correr, ele entra aqui no meio. Aí dá para deitar com o cabo de vassoura em cima. E fica esticado. Está vendo? Vai dar certo. Vai dar certo. Esse aqui vai ser na mão mesmo. Porque é só o improviso. Mas agora... Eu já estou com uma ideia formada aí. E assim que eu tiver corda, eu vou estar fazendo. Vai ser uma rede de pegar cachorro. Agora ficou feio. Embolado aqui desde crédito. Mas eu tenho noção aqui como é que tira esse trem. Então, não. Eu vou deixar aqui mais rápido só desse lado. Então, como eu já tenho a noção de como tira. Aí, o marido aqui é o lado que tem a fita isolante ao lado. Se chegar perto, um segurando de um lado e do outro. É um negócio que é pequenininho demais a rede. Mas se ela entrar em um lote ou em algum canto. Assim dá para nós chegar de um lado e do outro e tentar pegar. Tomara que dê certo. Só para esse vídeo não ficar muito longo. Eu vou estar mostrando no próximo vídeo. Tá bom? Porque aí eu vou soltar esse aqui para vocês. E aguardem mais um pouquinho. Eu vou colocar no celular para carregar. E a gente já vai descer lá. Beleza? Enquanto isso, eu vou mandar mensagem para ela. Para a gente já ver lá embaixo. Lá na onde que a gente vai chegar junto lá. Para tentar pegar o Ozzy ainda hoje. Tá bom? Espero você no próximo vídeo. Deixa um like. Compartilha. Espero que vocês tenham gostado da redinha. Que foi na gambiarra. Mas agora eu já tenho ideia. De como fazer outra. E com certeza vai ficar filé. Com dois cabos de vassoura. Na rede com dois cabos de vassoura. Feito de cordinha. Vai servir muito, gente. Vai ser muito top. Dando certo ainda. Qualquer coisa. Depois nós fazemos uma maior. Uma grandona. Já pensou em faz uma que dá para pegar. De um lado no outro. Na rua. O cara vai corda para caramba. Mas seria uma mão na roda. A altura de um cabo de vassoura está ótimo. Não precisa ser mais do que isso. Porque aí puxa. Vai ficar mais de um metro de altura. Do chão até em cima. Então estica na rua. Do um lado e do outro. Dá para a pessoa segurar o cabo de vassoura. Do outro lado. Do outro lado. E um ou outro ficar ali no meio. Para poder fazer o cerro. Para poder segurar a tela. A grade. A rede. Na hora que o cachorro vem. Dá para pegar. Mas aí no caso vai muita corda. Quem quiser patrocinar umas cordas aí. Entre em contato. Que eu vou dar um jeito de fazer uma rede. Pegar cachorro gigante. Uma rede gigante para pegar cachorro. E com certeza. Acredito que vai ajudar muito mesmo. Tamo junto gente. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.